Boa noite, seu presidente. Pessoa de saldo a todos os membros da mesa, os nobres vereadores. Boa noite. Saldo também os colaboradores da casa, as vereadoras, nobres vereadores, o público que nos acompanha pela rede de comunicação. Eu inicio a minha fala inteirando a fala do nobre Nelson a respeito da limpeza dos terrenos. Na semana passada, eu fiz um requerimento solicitando os terrenos que foram notificados no ano passado. A gente tem uma noção de como andam as notificações desses terrenos que ficam largados. O proprietário não limpa. E quem sofre, como foi muito bem falado pelo nobre Nelson aqui, somos os vizinhos. Nós que moramos próximo desses terrenos. Inclusive, esse terreno, eu já pedi também a limpeza. que fica lá na rua Mocir da Costa Veiga. canto com a rua Noel Rosa. E eu pedi para a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ver se quem é o proprietário. Porque não adianta também, por isso que eu pedi o requerimento, não adianta limpar agora, apesar que agora é tempo de estiagem, mas várias vezes tem que conservar limpo, já que não vai construir já, o proprietário não tem a intenção de construir, que conserve limpo sempre, e não precisa estar sempre fazendo notificações, precisa estar sempre pedindo para ser limpo esse terreno, tem que manter limpo. Então, nós vamos tentar conversar com o proprietário para fazer isso, para pelo menos manter limpo. Porque, senão, não adianta. Logo, nós vamos subir na tribuna e estar falando a mesma coisa aqui, como já aconteceu no passado. Então, tem que manter. Eu também agradecer ao Secretário de Obras, o Ricardo, pela manutenção que foi feita na rua João Bocardo Sobrinho, no bairro Jardim Elisa. Foi feita uma manutenção lá que estava, devido à chuva, estava bem difícil o acesso lá de veículos, e ficou muito bom lá. também o diretor do Meio Ambiente, o Sérgio Serrano, pela limpeza, retirada de galhos de árvores, que também estava trancando a rua. Pedro Alves, no bairro São Marcos, incomodando também bichos peçonhentos, procriando lá nesse local. E foi feita essa limpeza lá, esse final de semana. Também eu visitei a escola José Benedito Antunes, aí no centro da cidade. E muito obrigado pela recepção da diretora Vânia Dorighello. Em cima disso, nós observamos algumas coisas para comparar com outras escolas e também fazer algumas indicações a respeito dessa escola. Muito obrigado, então, mais uma vez, à diretora Vânia. Também reuni com o prefeito na última quarta-feira e falamos sobre vários assuntos, falamos sobre casas populares, em conjunto com o plano do governo estadual, Tarcísio de Freitas, e também sobre projetos, obras, emendas, que estão no cronograma do Executivo para ser executado durante esse tempo aqui. Então, Capivari já está tendo muita coisa boa. E, se Deus quiser, vai ter muito mais ainda. Tem muita coisa programada aí. Também agradecer também por mais essa obra da Avenida Marlene Rossi, que foi inaugurada, ficou muito boa. Uma parte dela foi uma emenda, foi feita em três partes, e a primeira parte foi do nosso deputado federal, Carlos Sampaio, emenda que eu e o vereador Sandro conquistamos lá no gabinete, do deputado, e foi o pontapé inicial. E hoje está concluída toda essa avenida. Graças a Deus, um acesso muito bom para a SP-101, que vai ficar muito... Estava do jeito que estava, e agora ficou bem melhor. Está muito bem feito. Pois não. Diante, parabenizar pelo trabalho do senhor, e dizer que a gente fica muito feliz em fazer parte dessas grandes conquistas que estão sendo realizadas diante que o Poder Executivo a gente vê inaugurando, e dizer a importância também dos recursos que nós corremos atrás e diante com o deputado Carlos Sampaio, como bem dito, falado pelo senhor aí, a primeira fase da Marlene Rossi, um recurso que já foi empenhado lá do Carlos Sampaio. A gente agradece o deputado que sempre tem um olhar especial para o Capivari. Também, não só lá, Marlene, tem a Mário Estênico, que os munícipes já estão usufruindo dessa rua, uma rua no centro da cidade que ainda não tinha a pavimentação. E dizer à população que 80% das obras que estão ocorrendo no município, tem uma parte do deputado com recurso do deputado diante do nosso trabalho, diante do deputado. Então, é mais os agradecimentos e dizer que por trás dessas inaugurações tem um trabalho também aqui do Poder Legislativo que está com um diálogo constante com o deputado para que seja realizado. Obrigado. Muito bem. Passado aí o nobre vereador Sandro, que, de fato, o Carlos Sampaio sempre está enviando emendas principalmente para essas obras, recapiamento. E, como foi falado pelo Sandro aí, obrigado mais uma vez ao nosso deputado, Carlos Sampaio, que sempre nos lembra, sempre lembra da nossa cidade. Bom, eu fiz também, novamente, uma indicação para a iluminação no canteiro central, na Avenida Piratininga. É na última quadra que fica entre a rua Ismael Bueno de Oliveira, e a Avenida José Aniquino. Essa quadra aí não tem iluminação no canteiro central. E, à noite, fica muito escuro lá. Então, já tinha feito uma indicação, renovei, estou fazendo uma outra. Vou cobrar, pedir para o pessoal de obras para poder estar fazendo isso que os munícipes por ali moram. Vem pedindo, já faz um tempo. também, na Praça Central, tem várias infiltrações de água pluvial, e, quando chove, essa água é arrastada na quadra ali. Os comerciantes que estão pedindo estão causando um certo desconforto para os comerciantes, porque, quando chove, a água arrasta a terra, e, depois, o povo começa a pisar em cima dessa terra e a causa um certo desconforto para todos, tanto para os clientes, mas também para os proprietários dos comércios. então, essa infiltração, eu estou fazendo uma indicação pedindo para que seja consertada, que seja feita uma manutenção nessa infiltração, que não é uma só, são várias infiltrações, que acabam dando esse problema. Também, na última quinta-feira, eu participei da reunião aqui com o superintendente do SAI, a maioria dos nobres também estavam presentes, o superintendente Bruno Sampaio, na qual nós conversamos sobre obras, projetos, demandas, e foi muito bem explanado pelo superintendente, eu gostei, terei as minhas dúvidas, porque é uma autarquia que precisa muito ser reconhecida devido a muitas demandas de esgoto, de água, e foi bem passado. Parabenizar também, finalizando, os homenageados da noite, o Luiz Leite, do Lar dos Velhinhos, o doutor Arnaldo Máter, da SIC, e, por hoje é só, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Obrigado.